E aí, fraté, oi, porquê? E aí, fraté, senzarei a pena ou dir-te tchau E aí, fraté, não resgorece a vida tchau Tchau, tchau, fraté, volemo só ou dir-te tchau Tchau, tchau, fraté, volemo só E aí, fraté, volemo só E aí, fraté, volemo só Então é o primeiro. Pach. Primeiro primeiro. Pach. Todos eles são momentos, mas não todos dizem. Mas não é um microbrão. Não a mim, como um microbrão. Vamos lá, o mundo. Precisamos de ajuda. Eles, a carcer. Nós, não se faz criminoso de ser longe. A vendesse ao piante que faz sentido caldo. Não é uma guerra freda. Fazem o fogo inferno na terra. Capisca que, capisca. O fato é que, davvero, somos sólidos. Não, 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 não. É fundamental, o mundo é como o Tau, e não sei mai, que coisa te capita, pra se é o o mar, último saluto, tchau, troco sangue, trope pene, volto no jornal, não conheço troco bem, prateciro, fino a quando os uccelli já cantavam, giovani prigionieri, que um sonho fra qual é dano, meu zio, siamo cresciuti mal insieme, pra cartina e testa, se tu sei rimasto pestada, eu continuo a crescer, fai tua vida pestada, fuori dai guai, mindono per ciò che dici, ma credono a ciò che fai, parlavi una volta e solo, tu puoi la sangue che cola, la verde non lascia scelta, fai tu hai scelto la pistola, siamo soli al mondo, fuori per la strada o dentro poco il mondo, con le bestie, gratia a dirti destra e che ti insola il mondo, vieni duro, io t'aspetto fuori, sono già un jaguar nero, ti scrivevo fra perché volevo, solamente dirci ciao, ti hanno preso e ti hanno messo dentro, che fa bene, senza neppero dirci ciao, ti hanno preso e ti hanno preso e ti resta dentro, non riesco a regga dirci ciao, 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 vieni duro, io t'aspetto fuori, vota per punched danach, se vota nel diviso e ti hanno preso e ti hanno preso e ti hanno preso e le worsto e tenne άνesti tutti conosciutiісio wien mo � estancham se vota nel входa oratorio per critico o Obrigado.